Quais são as ferramentas e os principais hacks para você ter mais resultado no LinkedIn esse ano? Existem algumas ferramentas que te permitem tornar atividades que são muito manuais e automáticas. Você quer alcançar o sucesso em vendas com o LinkedIn esse ano? Imagine, em pouco tempo, ter seus objetivos alcançados e ainda poder vender mais usando o LinkedIn. Nesse vídeo, você vai aprender a implantar uma estratégia focada em técnicas avançadas de vendas sociais para alcançar seus objetivos com facilidade. Fica até o final que eu vou te mostrar as ferramentas que eu uso e algumas estratégias que vão te permitir conquistar o cliente dos seus sonhos no piloto automático e com poucos cliques. Por que usar o LinkedIn para vender mais? O LinkedIn é a principal plataforma de vendas B2B. Ele se tornou um local muito importante para você conquistar novos clientes, encontrar parceiros e alavancar suas vendas. Beleza, mas como é que eu crio uma boa estratégia de vendas usando o LinkedIn? O primeiro passo, negligenciado pela maior parte dos vendedores, é criar um perfil estratégico. É você preparar o teu perfil pessoal de maneira que ele passe credibilidade e que ele te ajude a fechar mais vendas. Pensa no seguinte, o teu perfil é onde o potencial cliente vai visitar e vai entender. Vale a pena eu falar com esse cara? Quais são as informações dele? O que ele já fez? Você precisa construir um perfil otimizado que mostre o que você faz e construa estratégia e que gere valor para o teu potencial cliente. O segundo ponto da sua estratégia é você criar uma rede relevante. O que é network? Networks são as pessoas que você está conectada, que você gera valor e que também você consegue extrair valor. Então você precisa organizar muito bem o teu LinkedIn, trazendo as pessoas que você conhece, as pessoas que você já trabalhou, trazendo potenciais clientes e outras pessoas que podem fazer com que a sua rede gere mais resultado. Para você conseguir usar o LinkedIn para vender, você precisa ter uma rede de contato. Agora, mais importante do que você ter as conexões é você garantir que são pessoas que de fato você conhece. Não sai adicionando todo mundo, nem tão pouco. Coloca uma pessoa na sua rede e só manda mensagem para ela quando você precisa. Lembre-se, você precisa gerar valor ao mesmo tempo que você pede algo em troca. Próximo passo, encontrando o seu potencial cliente. O que acontece? Quando você vai prospectar, seja uma empresa, seja uma pessoa, você precisa entender quais são as características do mercado que você está indo atrás. Número de funcionários, setor, região geográfica, cada uma dessas informações vão ser muito ricas para te permitir prospectar de maneira precisa. O LinkedIn é uma ferramenta que tem exatidão. Ao mesmo tempo que ela te permite fazer uma série de filtros para encontrar o cliente certo, ela também vai te dar mais assertividade e, por consequência, fazer você gastar menos tempo no momento de encontrar o mercado a qual você quer vender. Agora que você já sabe para quem você vende, chegou o momento de você gerar oportunidades qualificadas, potenciais clientes que vão fazer reunião contigo, entender como funciona o seu produto e, finalmente, assinar um contrato contigo. Existem muitas ferramentas no LinkedIn que te ajudam a fazer isso. Em especial, o Sales Navigator. O Sales Navigator é a ferramenta paga do LinkedIn que você pode utilizar para fazer buscas, para mandar mensagens para pessoas que você não está conectada, para identificar algumas informações que, no perfil gratuito, você não consegue, como, por exemplo, quanto uma empresa está crescendo, ou até mesmo identificar empresas na sua região que estão com uma demanda maior por um serviço semelhante ao seu. Outro ponto importante que pode te garantir ter resultado com o LinkedIn é manter contato. Quando a gente fala de vendas B2B, a gente está falando de um processo de venda um pouco mais lento do que uma venda B2C, que é mais por impulso. Às vezes, o cliente que você está falando tem todas as características para comprar de você, só que ele acabou de assinar o contrato com o fornecedor, ou então ele ainda não percebeu que ele tem um problema com o fornecedor atual. O que você tem que fazer? Criar relacionamento. Criar relacionamento é você manter contato, é você gerar valor. Ah, você lê um artigo sobre um problema que você resolve. Manda para o teu prônusco. Fala assim, cara, estava lendo esse artigo, lembrei de você. Você viu um vídeo legal, como esse vídeo aqui do Thiago Reis, que pode ajudar um potencial parceiro a vender mais. Você pega esse vídeo e vai lá e compartilha. Inclusive, faz isso agora. Pega esse vídeo e compartilha para alguns contatos importantes do teu LinkedIn que você sabe que estão buscando vender mais. O que você fez? Você gerou valor sem perder nada em troca. Então, entenda, não adianta você simplesmente se conectar, você ir para uma prospecção se você não manter contato. Entenda, esse jogo de manter contato é um jogo de paciência. Você está ali mantendo valor. Assim que ela tiver o problema a qual o teu produto ou o teu serviço resolve, quem você acha que essa pessoa vai procurar? Aquele fornecedor que nunca falou com ela e nunca deu atenção? Ou você, que está ali fiel, mantendo o contato e gerando valor a todo mês para ela? Eu já fechei negócio com uma empresa que eu prospectei em novembro de um ano e fui fechar em outubro do outro ano. Quase 12 meses de ciclo de relacionamento. Mas o que acontece? Quem você confia mais? Quem se conhece há mais tempo ou quem você acabou de conhecer? Agora, quais são as melhores táticas de vendas para o LinkedIn? É possível prospectar e vender usando o LinkedIn gratuito. Só que o LinkedIn gratuito tem muitas restrições, muitas limitações. Quando você vai para a ferramenta de vendas do LinkedIn, chamada Sales Navigator, ele abre um oceano de possibilidades. Ele te permite enxergar mais usuários, ele permite ganhar tempo fazendo filtro, ele permite abordar pessoas que você não tem conexão, ele permite ter acesso a dados e estatística. Então, assim, por mais que o LinkedIn Sales Navigator signifique um investimento, se você for colocar na ponta do lápis o tempo que você vai gastar usando o LinkedIn gratuito para ter o mesmo resultado que você tem com o LinkedIn pago, você vai ver que essa economia não vale a pena. E mais, ele tem 30 dias gratuito. Preparou o perfil, definiu o público-alvo, criou a estratégia, definiu o template, experimenta usar por 30 dias. E eu faço um desafio contigo. Usa por 30 dias com uma meta de fechar pelo menos um contrato. Se você fechar um contrato que pague o valor mensal do LinkedIn, cara, você já saiu no lucro. Outro ponto é a produção de conteúdo. O seu maior desafio é o quê? Disciplina e constância. Não adianta você postar uma vez, assim como não adianta você ir na academia uma vez por mês. Se você for na academia uma vez por mês, tudo que você vai ter é desconforto. Você vai ter dor e você não vai ver resultado. Agora, acontece o seguinte. Se desafia, assim como eu falei no Sales Navigator, a ficar 30 dias publicando. Publica todos os dias. Cara, busca referências do seu nicho e tenta usar o modelo de publicação que essa pessoa usa, principalmente as publicações que funcionam, como referência para criar suas. Estou falando para você copiar. Mas analisa. Cara, essa estrutura aqui funcionou no meu nicho? Deixa eu fazer algo semelhante a essa estrutura dentro do meu contexto. Experimenta fazer isso por 30 dias. Você vai ver o seu jogo mudar de nível. Eu gosto muito de uma frase que é Agora, acreditamos em Deus, mas para as demais coisas queremos dados. Qual que é a melhor estratégia de vendas e prospecção dentro do LinkedIn? A que foi mais otimizada. Você começou a fazer? Você seguiu cada um dos passos que eu falei aqui nesse vídeo? Agora, analisa. Qual mensagem você tem mais resposta? Qual mensagem está virando reunião? Qual perfil de cliente está mais aberto a falar contigo? Qual que é a característica das empresas que você conseguiu fechar negócio ou que você conseguiu agendar uma reunião? Otimize. Você precisa olhar o tempo inteiro para a otimização. O que acontece? Como é que eu sei o que eu faço na Growth para a gente crescer mais do que a média? Para a gente ter uma estatística de crescimento diferente do mercado? Eu estou o tempo inteiro analisando o que eu faço, o que funcionou e o que não funcionou e aquilo que funcionou otimizando. Quanto mais você otimiza, melhor você fica. Eu já vi gente usando o LinkedIn da mesma forma, sem resultado, sem ficar mensurando e pensando como eu melhoro. Mano, entende uma coisa. Esforço é diferente de resultado. Se você está se esforçando e o resultado não está vindo, você precisa achar uma nova forma de fazer isso. Agora acontece o seguinte, uma coisa que perguntam muito para a gente é Tiago, como é que eu faço para usar os processos e a estratégia que a Growth usou para vender para oito das dez maiores empresas de tecnologia? Só para você ter uma noção, usando o LinkedIn, eu fechei o maior contrato da história da Growth. Foi um contrato de mais de um milhão de dólares anuais. Como é que eu fechei isso? Eu vou te falar daqui a pouquinho, mostrando a ferramenta que eu usei para chegar nesse resultado. Mas, basicamente, eu defini um nicho, automatizei a minha prospecção e fui atrás de líderes de vendas de operações que estavam com alto crescimento. Isso pode parecer simples, mas é disruptivamente poderoso. Você ir atrás das empresas a quais você vende que estão com crescimento de contratação. Normalmente, esse cara tem desafio e ele vai ter uma tendência maior a pagar pelo teu produto e pelo teu serviço. Agora é o seguinte, quer entender como a Growth Machine cresce mais de 100% durante os últimos quatro anos? O que a gente fez? Para gerar 1.7 bilhão de receita para os nossos clientes e entender como é que a gente se tornou a maior aceleradora de vendas do Brasil, a gente criou uma imersão onde em dois dias eu vou te dar acesso ao passo a passo que a gente aplicou na Growth para conseguir ter mais resultado. Eu vou deixar o link para você aplicar. Alguém do meu time vai entrar em contato contigo e entender se você está no momento de participar da nossa imersão, onde você vai passar dois dias comigo e com os meus líderes entendendo exatamente como é que você aplica a mesma estratégia que a gente usou dentro do seu negócio. Link para a sua aplicação no primeiro comentário. Agora o creme de la creme. Quais são as ferramentas e os principais hacks para você ter mais resultado no LinkedIn esse ano? Primeiro ponto, o LinkedIn não gosta de automatização, mas existem algumas ferramentas que te permitem tornar atividades que são muito manuais automáticas. Em especial, eu uso um automatizador de envio de mensagem chamado Duxo. Duxo, ele roda em cima do Google Chrome e ele te permite automatizar uma cadência de mensagem. Desde a mensagem que você manda para as pessoas que te adicionam e você aceita, até mesmo mensagem de prospecção para potenciais clientes, organizando esse fluxo de mensagem te dando mais produtividade e, por consequência, gerando mais oportunidades. Segundo o hack, hack de conteúdo. Conteúdo viral pode te dar muito mais velocidade e visibilidade por consequência. Existe um padrão de produção de conteúdo que te gera mais alcance e mais visibilidade. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para a Bíblia do Social Seller. Na Bíblia do Social Seller, eu separei uma série de modelos e hacks para você prospectar e produzir conteúdo viral com excelência e, a partir disso, conseguir gerar mais receita para o teu negócio. Terceiro hack, use a ferramenta do LinkedIn Ads. Olha, o LinkedIn, ele tem o lead mais caro do mercado. O Facebook, o Google, o Instagram, o TikTok, são leads muito mais baratos. Qual que é a diferença do LinkedIn? são leads muito mais qualificados. Como você consegue segmentar e filtrar pelo cargo, região geográfica, número de colaboradores, você consegue mandar uma mensagem certeira ou impactar o cliente certo com uma propaganda. Te aconselho, como tudo, a fazer um pequeno teste. Ver se gera oportunidades qualificadas. Não importa quanto custo lead, importa o quanto você tem de retorno sobre o investimento. Cara, outro hack que poucas pessoas estão prestando atenção é o seguinte. O LinkedIn lançou uma ferramenta chamada Newsletter, que entrega uma mensagem na caixa de entrada das pessoas. Combinar o LinkedIn Pulse, que é onde você produz conteúdo, com a Newsletter, vai te permitir criar uma rede de relacionamento, um engajamento com potenciais clientes de alto valor. É claro que você vai ter que produzir conteúdo e ter a disciplina de estar criando essa comunicação dentro da Newsletter. Mas eu te garanto que você vai conseguir gerar importantes negócios trabalhando muito pouco e trazendo a atenção de potenciais compradores no seu mercado a problemas que eles precisam resolver. Além de você educar o seu mercado, você vai produzir autoridade e explorar um canal de aquisição que poucas pessoas estão prestando atenção. Outra ferramenta pouco conhecida, mas que te dá muito poder é o Lucha.co. O Lucha é um software que te permite descobrir o telefone celular das pessoas que estão no LinkedIn. Exatamente. Para você usar o Lucha, você precisa criar uma conta no Lucha.co. depois você precisa instalar um plugin no Google Chrome. Só funciona via navegador do Google Chrome, mas visitando perto da pessoa você vai descobrir o telefone celular dela e a partir disso você pode começar um cold call e uma prospecção por telefone. Última ferramenta que eu já falei algumas vezes, mas o LinkedIn seus navigators ele é um potencializador de resultados. Além de ele te permitir fazer filtros, mensagens, alertas e outras ferramentas que te dão muito mais escala e alcance, é a maneira mais eficiente de prospectar e vender dentro do LinkedIn. Agora me conta, você já definiu uma meta de prospecção dentro do LinkedIn? Você quer saber qual é o maior desafio que as pessoas têm no momento de mandar uma mensagem ou de prospectar no LinkedIn? Eu já gravei um vídeo sobre isso. Ele vai aparecer bem aqui. Estou te esperando nele agora.